Um estímulo a mais para ir aos treinos. Além do sonho de conquistar o espaço como jogador de futebol, ter um meio de transporte que auxilie nessa tarefa é muito bem-vindo. Em parceria com uma loja da cidade, o Clube Atlético Tubarão recebeu na tarde desta segunda-feira a doação de 10 bicicletas novas. A gente ficou pensando em que bicicleta doar, em que bicicleta fazer, então poderia ser uma bicicleta nova de ferro, mas a de ferro tem uma durabilidade menor. Então a gente procurou uma bicicletinha um pouco melhor. Então a gente está fornecendo 10 bicicletas de alumínio. As bikes serão sorteadas entre os mais de 100 atletas dos subs 15, 17 e 20. Elas não pertencerão ao clube, e sim exclusivamente ao atleta que for sorteado. Os critérios para definir a forma do sorteio ainda estão sendo avaliados pela direção do Atlético. O sorteio vai ser realizado, a gente está definindo alguns critérios, algumas situações, e gostaríamos de atender todos, mas pela quantidade de bicicletas, 10 serão os premiados. O Leonardo vem de Capivari de Baixo todos os dias para os treinos. A mãe dele e de outros três jogadores revezam para trazê-los até o estádio. Ele gasta em média 10 reais por dia para chegar até aqui, e está torcendo para ser um dos sorteados. Aí ajuda, só que der um tempinho, de lá até aqui, mas é bom, espero que dê tudo certo e alguém abclete.